Olá turminha do Minimaterial, hoje a nossa chamadinha será musical e para isso eu vou precisar da ajuda de vocês. Vamos cantar Catila hein? Vamos começar então? Quem lembra da música da canoa? É a música da canoa que vocês tanto gostam. Vamos lá então turminha. A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa da Alice que não soube remar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa da Bianca que não soube remar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do Davi que não soube remar A canoa virou por deixar ela virar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa da Helena que não soube remar A canoa virou por deixar ela virar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa da Davi que não soube remar A canoa virou por deixar ela virar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa da Davi que não soube remar A canoa virou por deixar ela virar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa da Mariana que não soube remar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa da Mariana que não soube remar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa da Mariana que não soube remar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa da Mariana que não soube remar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa da Mariana que não soube remar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa da Mariana que não soube remar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa da Mariana que não soube remar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa da Mariana que não soube remar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa da Mariana que não soube remar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa da Mariana que não soube remar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa da Mariana que não soube remar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa da Mariana que não soube remar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa da Mariana que não soube remar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa da Mariana que não soube remar Se eu fosse um peixinho Soubesse nada Eu tirava o mini maternal lá do fundo do mar A 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 Obrigado.